Ações de uma vez Atenção, olha o perigo, bola rolada na grande área Chegou pra batida, Valman, caixa Caixa, 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 caixa Gol do Del Valle Vargas, no fundo do barbante No arremate final aos 37 minutos Diminui, independente Del Valle agora no placar Dois para o Atlético, um para o Independente Del Valle O Atlético tava preparando ali um contra-ataque De repente quem veio no contra-ataque foi o Del Valle A bola batida pra dentro da área, Vargas Vargas faz o primeiro Vargas faz pro time equatoriano Vargas para o Independente Del Valle Galo dois, Independente Del Valle um E foi a última ação dele no jogo Tá indo embora o Vargas Sai o Vargas com a 27 Tá saindo o Gaibor, número 7 O Gaibor também sai com a número 7 E sai também o 32, Palman Troca toda a linha ofensiva Del Valle Saem Vargas, Gaibor e Palman Para as entradas de Angulo, número 9 Ortiz, 23 E Miguel, número 20 Tchau Tchau Tchau